Sabes que eu já conheço a Nana há 7 anos, nós andámos a comer durante 3 anos, mas uma percentagem daquele bar é a minha. Sou eu cara, tu não és gostei-nos à neti? Estamos a falar que tínhamos uma relação moderna, como assim? E já forçou-se só uma vez. Não é uma questão de quem, é uma questão do quê? O que é que te levou ao céu? Plástico? Crias? E o que é que tem? O que é que tem? São merdas que matam golfinhos no mar? Meu nome não é Buzz Lightyear, nem pouco mais ou menos, mas... Ai meu Deus! Não dá, Jock, eu juro por tudo! Acabou por mim já estás já muito à larga. Preciso de ajuda? Sou Royce. Não, não. Super-herói. 70-06-55. Aqui, Super-herói, Jó Serviço. Olá, estou mesmo de saída! Tás? É bom que teis para a próxima mate. Claro que o João fome. Eu tenho negócios em todo lado. Calma. Oh, filho da puta! Move. Flex. Quer conhecer a nossa casa? Claro. Ai, a vossa casa ou a nossa casa? A nossa casa. Claro! A nossa casa. A nossa casa. A nossa casa. Sim, anda. Muito bem. Muito, mano. E tem que ser aqui ou não pode ser no local público, não? Pode, pode ser onde tu quiseres. Caraças! Ela tem uma peida! Tem cuidado com o moço, tá? Por quê? Estou te dizendo, tem cuidado. Oxe, já convidei ele. Ah, estava vendo. Que bela casa. Aqui é a casa de banho, que eu lembro. Eu... Eu sei. Ah, você se lembra? Já o trouxeste cá, Raíca? Não, não trouxe. Você quer que eu diga para você? Quero. Não posso. Você colocou onde exatamente? Dentro... No fundo da sanita, pai? Estou a falar do quê? É. Tu já vieste esta casa com ela? Ouviste? Diz-me. Oh, Diogo. Diego Montenegro. Tu já vieste esta casa como? Eu não vi a esta casa. Então como é que sabes? Ah, ia ao quarto. Ia ao quarto. É, também sabes. Não, não sei. Também sabes, né? Também sabes que é o quarto aqui, não? Ah? Deixa-me só. Posso só ouvir aqui uma coisa? Ah, pá. Atão. Espera. Espera aí que estou a ouvir aqui uma coisa. O que é que estás a ver? Olha lá. Tu já vieste com este gajo cá para casa? Raíca! Oh, Raíca. Está tudo, está tudo. Oi. O que é este gajo que tu estás a trazer cá para casa? Não sei. Pode ser ali agora também. Como é que ele conhece tudo? Como é que ele conhece tudo? Não faço ideia. Agora tu não comeste a mulher ou o quê? Não, claro que não. Eu vou estar o cabelo. Para isto está o cabelo. Está à vista a casa? Já. Muito fixe. Podemos ir embora. Estás-te, Raíca. Ah? Então. Já decidiste em relação a mim? Então. O que há? Hã? O que há? O que é que vais fazer comigo? É o Deyser, é o Deyser, é o Deyser. Não sei se está indo embora. Eu estou indo embora, para Puerto Esperanza, e depois eu vou ser muito feliz. E tu aqui? Meninos, eu estou aqui. Desculpe. Parece estranho estar aqui e vocês estarem-se a... Estarem aqui, mas só estamos falando. Enquanto não estamos indo para o quarto nos beijantes, você está bem. E ainda nem eu não lhe pegar aqui e arrancar já este vestido que ela tem aqui. Mete-te para cima da mesa. Pois, para cima da mesa, rasgo-lhe já o vestido e mando-lhe já aqui uma trancada com o meu raio, que está aí embaixo. Até desticas. Rindo bem logo aí uma traboada. Só a vez a gritar com medo dos trabões. Tire-me daqui, por favor. Já tenho os problemas e como se íamos a vir aí, guarda a chuva na mão e tudo. Como assim? Que era uma chuva, uma tempestade, porque vinha aqui o rojo. Ah, eu deixei ali o saco de manhã. Vou lá para fora, Raika. Vai, ainda bem. Até já. Como assim o saco de manhã, Raika? Aguarda. Então, você sabe quando você estava ali falando, não sei com quem, pronto. Ele disse que ele tinha vindo de uma Liberty City. ou não sei bem como é que se chama, né? Mas ele disse que era a Liberty City, que você estava sendo procurado porque você estava devendo muito dinheiro para eles lá e que pertencia no governo e que estava esperando para saber se tinha que levar você morto ou vivo. É verdade. Aí, disse também que pôs aquelas coisas para ouvir, né? Ali no quarto e na casa de banho. E disse para não dizer nada para você porque se eu dissesse alguma coisa para você ia ter problema. É verdade. Pronto. Foi isso que eu disse. E é por isso que ele sabe como é que é a casa de banho e o quarto. Como é que ele entrou? Não sei. Eu não faço ideia como é que ele entrou. Mas pelo visto tem que trocar a chave da porta. Ele está a coisar. Vai lá abrir. É. Já volto. Que história estranha. Não como estas histórias. Cá para mim andam a pinar os dois. Como ele anda a pinar a Naná. Meninos, podem-se assentar aí no sofá para conversarmos. Então olha lá. Tu tens aí umas cutas na casa de banho e no quarto e andam a viajar para ver se eu sou vivo ou morto por causa de dívidas que eu tenho no governo em Liberty City. Já não saís mais aqui de dentro. Vamos espancar aqui até à morte. É ou não é, Raik? Deve ser. Ok. Começa tu. Dá-lhe primeiro. Espera aí. Espera aí. O que é que está a acontecer mesmo? Dá, dá, dá. Não faças isso. Dá, 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 dá. Não faças isso. Enrola ao teu homem. Dá. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Enrola ao teu homem. Elder. 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 Dá-lhe, dá-lhe agora nas costas. Dá-lhe, dá-lhe, Raik. Se me amas. Raik, se me amas. Dá-lhe um murro. Estás a ver? Estás a ver? Se me amas, Raik. O que eu te digo? Podes amá-lo à vontade. O amor é cego. Sabes disso. Raik, amas-me. Amar é uma palavra muito forte. Amas ou não? Amar é uma palavra muito forte, El. Se é forte, manda-lhe um murro para ver se ele cai ou não. Se lhe haja um murro e ele cair é porque é forte. Pronto. É um amor de merda. Raik, Raik. Bom murro. Raik, deixa-me dizer uma coisa. Foi devagarinho. Foi devagarinho. Foi devagarinho. Bravo. Bravo. Gostei muito. Queres ver agora aqui o que é que é se ele cair ou não? O amor é forte por ti. Com licença. Pronto. Estás a ver? Deixa-me dizer-vos uma coisa. Viste, Raik? O conto é o te amo e tu me amas. Estás bem? Desculpa lá. Estás bem? Estás por ali? Está, está. Ok. Deixa-me só dizer-vos uma coisa. Raik. Helder, tu tens de confessar o que tu fizeste. Tu viste o que é que fizeste? Este homem, em Liberty City. Tens razão. Vou confessar. Roubou um dos maiores bancos da cidade. É verdade. Fugiu com três homens. Para a cama. Foi para a cama não. Com três homens? Não, não, mas... Fomos esconder o dinheiro na cama, debaixo da cama. Helder, posso dizer... Viu? Pelo menos ele já disse onde está o dinheiro. Raik, diz-me uma coisa. Ele já disse que é um dos homens mais ricos da cidade. Já. E ela não acreditou. É. Ah, esta mulher... Pois é. Vais a ver? É assim que se faz. Sabes que ele não está a mentir, não sabes? E o governo... Duvido. Não, não devides, porque o governo anda atrás dele. E eu já tinha tido que ele anda atrás dele, porque... Fogo ao fisco. Fogo ao fisco. Fogo ao fisco. Faço bons youtubers. Não nos contam. É tudo banhar nós, banhar nós, vai para o Paypal. É cripto hoje tudo. Eu mando o dinheiro lá para o caralho, para outro país. Mas... Depois faço-se devido disso. E foi o que eu fiz. Mas... Olha... Pelo menos não andas em casinos, nem nada do género. Não, casinos não. Mas faço-me as apostas. E costumas ganhar? Ou não? Ganho, ganho. Olha, apostei há dias que o Bernardo Silva marcava o primeiro golo. Na seleção e marcou. Está bem. Está bem. Tu não apostas? Aposto. Olha, apostei ontem que o Ronaldo marcava. E marcou? E marcou, claro. Sabe o que é que eu apostei ontem? O quê? Imagina. Oh! Estás a brincar. Lichtenstein a ganhar a Slovakia. A sério? Ó de 70. Sim. Sabe quanto é que ficou? O quanto? O Lichtenstein perdeu. Perdi a aposta. Sim. Mas apostei. Estava mesmo com uma fezada que o Lichtenstein ia surpreender-te de todos naquele dia ontem. Até apostava o calor. Estás a brincar. Sim. Perderam um zero. Não levaram mais porque não calhou. Mas pronto. Foda-se. Chupa-se. Ainda por cima nós não apostávamos no mesmo sítio, não é? Levanta nada se eu estou sem calcinha. O quê? Ninguém está a falar para ti. Claro. Agora nem sequer te metes nestas apostas. Poxa. Bah. Tu apostas, Raika. Não. Oh. Nem tens conta? Não. Olá. Boas. Se queres apostar e ganhar como grande Helder Conduto, podes apostar na Sol Verde com o código MoveMind. Põe exclamação Sol Verde. Gostaste? Ah, é pá. Eu tenho que criar a conta? É isso? Claro. Porque senão sou despedido. E colocar o código. Aham. Ah, tá. Senão sou despedido. Não há falta muito. Oi? Ah. Ah. Hã? Hã? Raik, olha, vou-te já dizer que o governo anda atrás de ti, só para tu saberes. Oxe, mas o governo anda atrás de todo mundo? Não, anda atrás de ti. Mas isso é normal, né? Por quê? Tambada de golpista. De golpista? É. Ai, caralho. Há coisas que eu não entendo. Desses cabrões, desses governantes. Eu vim de, vim, vim e fez lá o outro ir lá para o Parlamento, me dê-lhe para o caralho, pá. É assim é que tem que ser? O que é que achas disso? É contestável Sabes que aquele bigode E aquele cabelo Eu acho que não o devia ter feito Não, pelo menos se eu levasse um corte de cabelo como deve ser Aquele cabelo parece-me esfregado Por acaso nem reparo muito nisso Tu vais me dizer que gostas Não reparo Tenho este cabelo Mostra o teu Tira-lhe esse cap Tira Tira É o abertinho Parece um parolo Foda-se, só de forças ir a missa ao domingo Não, isso não O que é que achas, Raíca? Do quê? Do cabelo dele? Parece que foi gostado daqueles tigela Se tivesse que escolher um homem para a tua vida toda Eternamente E fazer já uma canzana Eu ou ele Jesus Quê? Casar? Você está falando de casar? Canzana, canzana Fazer uma canzana 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 Queres que eu te explique como é que se faz? O amigo meu cantou isso uma vez Uma canzana Uma música que era a canzana Olha, ouviste, Alder? Ela diz que Para tu Mostrares como é que se faz Vai lá então Não posso andermos porta E vais para lá Que nem o Mirona Estou-te a ver Vai dar stream snipe ali no quarto Oi? Sim, stream snipe Não sabes o que é Também vais dizer que não sabes É quando estamos a gravar por exemplo Um vídeo ali Eu sei, eu sei o que é Vê um foda ali no quarto E está ele aqui a ver Não, eu sei o que é Mas alguém vai explicar o que é que é isso? De canzana? Canzana? É Alguém? Sim, algum de vocês vai explicar o que é Então imagina se for ele É ele que tu vai montar o quarto É isso que estás a dizer Oi? Ai, então Estás toda Estás fora, graças a Deus Não estás? Eu não estou entendendo Se calhar a decoradora é que tinha razão Vou lhe ligar Eu não estou entendendo nada O que vocês estão falando, gente Sim Eu posso te dizer Faz-te parva, não é? Você está ligando para a Gabriela? Estou Já estás com ciúmes, é? Estou Olá, Gabriela Estás boa? Olá, estou bem Estou Élder, posso perguntar alguma coisa? Também, estou bem, obrigado De que andas? Estou A Gabriela é a tua chefe Estou a ficar numa casa de um cliente Ah, estás na casa de um cliente Não é riscas É raíaca E não É uma moça com quem ele teve lá um caso Eu ligo-te mais tarde, então Ou tentou ter um caso Não sei bem Está Parece que estás na cama a dormir Não, isto é que já está assim Espero que não seja com o cliente Estou a decorar a casa O cliente Isto é que está aqui Isto é que está cansativo Ah, ok Queres ajuda? É preciso Tenho aqui a minha assistente Ah, tens aí a tua assistente Está bom Pronto, era para falar sobre aquilo Mas falamos então depois Outro dia Está bem Beijinho grande Que gosto muito de envi-la Tchau, tchau Estou a trabalhar Está a trabalhar Não pode vir Esse barulho é de punho Oi, meu amor Oi E aí Tudo legal? E aí Está tudo com você? Também Estás com sede Estás com sede É dos nervos Sua ciumenta Eu nem estava a falar com ninguém Não, é só a garganta seca mesmo Ah, és a garganta seca? É E funda Funda, você não sabe Não sei Mas vou saber agora Anda cá Não vai Se ela vier É porque já cá mora Vem cá, vem cá Sabias que era para isto Sabias que o teu mera garganta funda E vi este E insististe em vir Sabes O que é que eu quero? Insistir Estás a ver Já cá mora Não tem hipótese nenhuma Não tem hipótese nenhuma Não venhas aqui para pé de mim Já bateu tudo? O quê? Agora não posso bater as quadras dos ovos? Está doida Está doida Mano, estamos muito Sei que é que estão colocando eu doida Muito win Porquê? Porquê? Tu tens um dos homens mais ricos da cidade Dentro da tua casa Ele se quisesse Levava-te a mansão dele lá em cima E mostrava-te o que tem Que ele até tem uma base Debaixo Neste caso da casa E tu estás aí Com o Beca, 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 Beca Você sabe Você sabe muita coisa sobre ele, viu? Eu não sei Se eu trabalho para o governo Eu começo a achar Que você tem uma croste nele E se tiver? Se tiver Alguma coisa Olha, peraí Uma coisa Pega Aí você fica com ela, tá? Aí vocês podem usar o quarto Tem lá a algema E aí você usa E eu vou indo Fiquei mesmo Reika, Reika Espera aí, Reika Não te faz embora Posso te mostrar a casa do Elder? Sempre podemos ir Andar a conhecer a minha casa Hoje vais realmente ver E perceber quem eu sou Vamos atrás, ti Vamos atrás, ti Então vá Está todo treto E bem-mota Cuidado Cuidado Passa o ca Estou O que é que foi? Então, o que é que está? O que é que está? Ah, você está em modo Uber? Eu? É Estou em modo Uber, estou Oxe Estou em modo funcionária Tu trabalhas para mim Ah, é? Aham És a minha secretária Estás com as quatro patas no chão Disponível para eu fazer o que eu quiser Aham Sabes que eu quando meto esta voz Fico logo assim Sabes que eu hoje estive a preparar algo para ti Desejas tomar algo? Oxe, para com essa voz, é o teu Desejas tomar algo? Desejo O que? Desejo de nada Estou doido Ai Ai O que foi? Foda-se Oxe Tomei a liberdade De De forrar os coelhinhos com mel Já sei Pode ser Pode ser? Pode Ah, você está de zoeira Por acaso estou Que eu não gosto de mel não Mas ai se for, sei lá Nutella Mas de coelhões é um luxo O mel é que estragou tudo Agora os coelhões ganham eles Caralho Ai O que eu estava dizendo Se for agora Nutella Já acabou Sei lá Um tindedueno Uma coisa assim Eu gosto de coisa assim doce Mas não muito doce Ai Então com Nutella Claro Colhões com Nutella Está bem Agora colhões com mel Não Fossos-me livre Não, não, não Com mel não Faz-me lembrar Aquela andota Que não é uma andota É uma coisa que é verdade Tenho um amigo meu Conto sempre isto Tenho um amigo meu Que Que se chamava Manel Merda E Segui Ele então Foi lá a cena Para trocar de nome Não é? Claro Como é óbvio Mas para que é que ele foi trocar O que é? Para António Merda Ele odiava o nome Manel Ah E agora Faz sentido E agora tu aqui é igual Claro E acabava um outro Não sei que filmes vês São funcionários do Elder Ele como hoje é Pega aqui um tubarão Tens dois segundos Olha Isto é uma brincadeira Isto é uma brincadeira É uma brincadeira Ele tem uma brincadeira Com os funcionários Com tubarões Com tubarões Ela é uma boa pessoa E então Geralmente temos sempre Um dia de semana De folga E pronto Está a gravar Só é 10 anos de gocês Agora ali são as minhas babes Muito bem Babies A Gisela e a Patrícia É a Gisela e a Patrícia Olá Estou a falar no comunicadora Estás no rádio Estás-me a falar no rádio Estou, patrão Olá, como é que está? Estou bem, obrigado Estamos aqui com o Fernando Está bem Não vamos lá conhecer Vamos Estou com a Raika É a miúda que anda a montar Oi? Oh, que prazer Sim, é montar o Lego Então, o que nós usamos aqui É montar o Lego Não és a única Montar o Lego? Sim, porque nós gostamos De montar o Lego aqui Ah, ok É uma expressão É montar o Lego Montar o Lego Montar o Lego É uma expressão Desculpa lá Ah, podes ir embora Que Lego Gosto Embora, embora Estás a ver como eles são Todos a funcionar Ele gosta de dizer Vão embora E eles vão Eles têm medo Eles têm todos medo de mim Eles têm medo de mim O único que faria isso era aí Eu era tipo Ai, não é nisso Esta matou-se Pronto Agora vão para a piscina Vão nadar Pronto Vão todos nadar um bocado Agora aquela sai Ela ainda está fugindo Aquela está fugindo Claro E só para lá em baixo Vai-se matar na água Quanta mágica é deste? Pronto Estás bem? Estou Estás farto de engluir A água Está farto de engluir a água Ali na piscina Tu não viste que eu tirei-me para a piscina Raíca Tu às vezes parece que estás Meio lá Olha Parece que está a nanar mesmo Hélder Eu não te queria Eu estava a dizer à Raíca Que eu de facto sou O teu Segurança pessoal Nunca dissemos nada a ninguém É verdade Nunca Raíca Olha Daqui Queres que eu diga a eles Para me ver o teu iato? Opa Olha Por falar nisso Eu já Veio lá uma vez Olheu o iato? Já Olha Se eles o puderem Pôr ali mais para a frente Tu és o que eu diga? Por causa do solo Sim A mando Sim Não é se vocês podem pôr Porque A tinta Nessa zona Vai Sim É a mando do chefe É a mando do chefe Sim Olha agora ela mexer Olha ali Olha Um Dois Três É a mando do chefe Conseguem Exatamente Não precisa de muito Não precisa de muito Exatamente Viste? Muito bem Olha ali Ah Não olhes para lá Não olhes para lá Que agora vai virar Os vidros para cá Para cima E vai dar muito sol Muitos raios Vira para ali Vira para ali Pronto Está bom Faz sentido Mas pronto O Puerta Esperanza É ali em baixo Ali Parece Puerta Esperanza Ah Elder Elder Eu recebi aqui A mensagem Do Do mecânico A dizer que Os dois Ferraris Já estão prontos Já foram trocar a pintura Quando quiseres A gente pode trazê-los para aqui É para vender Isso é para vender Que eu tenho um youtuber Interessado E que ele gosta muito de Ferraris E de os pintar Agora é o seguinte Nós temos aqui outra coisa a fazer Temos um jogo Um torneio de Counter Strike Portanto Temos que nos pôr a andar Temos que levar a Reica lá abaixo Anda Reica Muito obrigado Que lhe adonais neste canal Para ir por Chasferro E ficar enorme com tu Yeah 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 Ah 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 Oh 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 Wow Oh 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 Purchase Your trance Eu estou aqui com Reica Estamos só a passear Eu sei o que é que ela queria Pera, aqui não vai dar Aqui não vai dar não Porque estamos no carro E está calor É verão, ai é Você nunca fez no carro? Só no trator Eu não fiz no carro não Tira daí a mão Perdão Ela não quer mel No colhão Ela quer Nutella Ela diz que sim É verdade Ela diz que é verdade Ela quer só Purchase your tracks today E agora vamos para onde? Para, 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 para onde? O puerto esperamos a me esperar a onde? Vamos, vamos, vamos para onde? Vamos, vamos, vamos para onde? Vamos, vamos, vamos para onde? Perto esperamos a me esperar Estou na bomba Ela quer que eu te ateste Mas eu não vou dar esse gosto O prazer não é só o que ela quer Ai, para de bater O que é isto? Estragou, estragou logo Estragou o quê? Vais dizer que estragou a música Mas para mim não há estragação possível Eu gosto muito de cantar Para mim não tem sequer que rimar Olha lá o que é que queres Ai, acabou de o matar Esse tiro foi bem dado Eu estou a gravar Vais preso ao cabrão Ah, pois, ah, pois Ah, pois, ah, pois Ah, pois, ah, pois Ah, pois, ah, pois Está tudo a correr E nós Metemos a carro na frente dos bois Ah, pois, ah, pois Ah, pois, ah, pois Está tudo a correr E nós metemos o carro à frente dos bois Gostaste de música, honra aí cá Adorei Eu sei que tu adoraste Obrigado Mais um pouquinho, eu saltava pra cima De mim? Hã? Eu ouvi Eu ouvi De que mais? E era pra você ter ouvido Salta, salta, salta Sabe uma coisa? Eu tava A uniquinho de saltar pra cima de você Quando você levou a decoradora Aí você estragou tudo Não estraguei Sabe porquê? Oi? Sabe porquê ou não? Porque eu não estraguei Não, não sei Ei, Zé Até eu vou te contar Me conta Vou contar Já tá dando uma? Não Mas sabes Eu nesse dia dei mais que uma Foi na decoradora, ela estava louca E tu não quiseste Tu não saltaste, tu não me ofereceste nada A decoradora quis montar Como se eu fosse um móvel A estrear A estrear A estrear A estrear A estrear Aperta aqui Aperta ali Sobe aqui Deixa colar Ai, oh, Helder Tu deixas-me maluca Ai, porquê que ela não quis? Essa brasileirinha não te pegou Então pego eu nesse meu amor Tem fogo Tem fogo Tem fogo Tem, tem fogo Tem fogo Tem fogo A brasileira não te pegou Porque não tem fogo Tem fogo Você tem fogo Ela não tem fogo Tem fogo Ai, eu sou a Gabriela E você? Eu? Nem me perguntaste o nome É isso aí Podes falar normal Agora não há aqui Raik Ai, Helder Quando te vi Fiquei logo apaixonado Mas porquê que a brasileira não te pegou? Se tem fogo Tem fogo A brasileira não tinha fogo Não tinha fogo Não conseguia respirar Aguentar você Você é um machão Eu quero te fuder Ai, oh, Helder Eu te quero Te quero muito Ela não aguentou Seu fogo Ela não Tem fogo Não tem, não Ai, oh, Helder Ai, oh, Helder Me passe aqui a mão Vou te montar Como se fosse O meu amor Minha paixão Eu te adoro Eu te amo Ai, oh, Helder Já chega de falar brasileiro Tu não és a Raika Ai, pois não Mas fiquei com essa na ideia E que tal se lhe ligasses? Eu? A Raika? Sim Achas que ela não aceitaria uma coisa a três? Hum Não sei Será que ela Ah, aceitável Tem fogo Tem fogo Ai A Raika não tem fogo Você é fogo Ela é aceitável também E você é o der meu bem Você vai crer ou não Meu neném Ai 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 Dois Três Ai 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 Meu papai Ai Meu papai Ai Meu papai Ai 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 Foi isso que aconteceu Nessa noite Nessa tarde Ai 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 é complicado né É É É complicado E tu Tens fogo Para o fogo Hum Se eu tenho fogo O que não falta é fogo Foda-se Mano Ai Estás entregue Tem que jogar um torneio de contra-strike Se diverte Viu Vou sim senhor E tu também A pensar em mim Sempre Beijinho grande Tchau Beijinho Tchau Tchau Mano Esta música é pesada Cagando a vibe Mano Eu quero ouvir esta música outra vez Eu quero mais ouvir Juro Quero mais ouvir Maldene Tchau Olá Olá Maldene Ai, não acredito Ei, maldine Oh, foda-se Sim Então Não me atrapalhes o negócio, caralho Ai, desculpa lá Hã? Espera aí, diz, diz, estava aqui a falar ao telemóvel, diz Não me atrapalhes o negócio, queres comprar? Desculpa lá, pá, desculpa lá Vou trabalhar Não, não, desculpa lá, caralho Ah, não, vou lá Bom trabalho, tchau, tchau Foda-se Eu pensei que ele me ia tirar conta de satisfações do meu recolho E não, foi só para afastar os clientes do negócio Estou bem, estou a fogo, tenho uma para dar Olá, boa Boa tarde Olá, tudo bem? Super homem, Roi Roi o quê? Roi uma pizza É mortícia mesmo Mortícia Tu és a mortícia? Deve-me ligar uma casa de uma mulher que ela está a arder Você está bem, não estás? Olha, foi derivada ao Junete Olha, ontem tive com a tua irmã que canta-lhe uma música Espera aí, vamos ser assaltados Vou ser assaltado? Não! Estou até lá em móvel Anda cá Está bem, está bem Estás com quem? Com o caralho Jesus, hoje é o meu dia de sorte, Nossa Senhora Olá Olá Ouvi dizer que vem num date connosco até à praia Queres ir conosco à praia? Claro que sim, claro que vou Deve-me ligar 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 Tchau.